Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Henrique HDG e hoje galera, tô com mais um vídeo, beleza? Galera, vídeo de especulação, segundo portagem sétima, Everton, isso mesmo, Everton Cardoso, que joga no São Paulo pela ponta esquerda, estaria sendo especulado pelo Fortaleza. Indicação de Rogério Senne, viu? E galera, então é o seguinte, já vamos deixar aí no comentário se seria uma boa, se ou não aqui no Fortaleza, ele jogou 5 partidas em 2020, beleza? E mano, é o seguinte, o salário dele é 300 mil reais e o Everton, mano, tem 31 anos, tá ligado? Atua pela ponta esquerda, como eu já tinha falado. E mais uma coisa importante, mano, ele já jogou no Flamengo, foi o melhor do campeonato brasileiro em 2018 pelo São Paulo, beleza? Então, vai seguir alguns lances do Everton aí com a camisa do São Paulo, que é o clube atual que ele joga, beleza? Então, já é, é nóis! É, 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 é! Então, galera, vocês já viram aí alguns lances do Everton jogando, que mesmo, então, você já sabe, se inscreve no canal, deixa o like, mano, e não esquece de comentar se seria uma boa sim ou não no Fortaleza, beleza? É nóis! Até o próximo vídeo, fui!